Música Em pleno viral, os pescadores da Praia de Zelala queixam-se de escassez de peixes naquele ponto de pesca da província da Zambésia. Alguns apontam o período quente como a real causa da fraca atividade de pesca e os mesmos também apontam a aderência massiva da população como uma das maiores causas para a fraca pesca. A pesca está a correr bem, só que o peixe dele não está a sair como antes, como meses atrás, não estava a sair assim. Eu já não sei, pode ter só mudança. Sim, pode ser. Tivemos a pescar durante os dias atrás, às vezes sai peixe e às vezes sai pouco. E agora, nesse momento, agora, não estamos a aproveitar nada. Naturalmente, a situação da pesca tem sido um pouco valiosa. O peixe que não está a sair como deve ser, a questão da corrente de água. Além disso, quando tiramos o peixe, tiramos com cheio de lixeira. Então, sendo assim, obriga a razão de estarmos a lançar só uma vez. O peixe que é pescado naquela praia, que por sinal é o maior ponto turístico da província, é comercializado na cidade de Calimã e nos povoados de Supinho e Idugo. Vem clientes de Calimã, outros saem de onde, não sei, compram, começam a estender depois, vão vender onde quiser. De referir que, este ano, a praia de Zalal é um dos pontos de pesca que já pode testemunhar a morte de duas baleias em anos diferentes. Legenda Adriana Zanotto